Bom, boa tarde a todos. Na aula passada a gente discutiu um pouco sobre as várias opções tecnológicas ou algumas das opções tecnológicas referentes a sistemas anaeróbicos para tratamento de esgotos sanitários e industriais. E a gente parou exatamente nesse slide quando eu estava apresentando um pequeno balanço de massa em relação à DQO afluente, que pode estar em termos de carga de DQO por dia ou por hora, enfim, desde que as unidades se conversem aí. Mas vamos entender em termos de carga de DQO por dia, né? Se eu tenho 100 kg de DQO aí no esgoto afluente, por exemplo, a um reator WASB, cerca de 5 a 10 kg dessa DQO vai ser destinada para ou estará na forma de lodo que crescerá no reator e que será descartado de tempo em tempo. Como é um processo que tem uma determinada limitação para a fração carbonácea mesmo, né? Ou seja, a gente está considerando DQO aí da ordem de... remoção de... remoção de DQO da ordem aí de... né? De 80, 90%. Nesse caso aqui já assumindo um sistema de alta taxa aí, tipo, sei lá, é GSB e IC, né? Então, irá na forma de DQO afluente e o restante, essa diferença entre o que foi pulou e o que está na forma de DQO afluente será a DQO utilizada para formação de metano. E, obviamente, que existe uma relação estequiométrica em termos de grama de metano e grama de DQO e com base na lei dos gases, a gente utilizando alguns desses arranjos e desses números, a gente chega na situação de que 100 kg de DQO é equivalente a cerca de 35 metros cúbicos de metano. Então, se a gente fizer, utilizar essa relação aqui nesse balanço e levando-se em consideração que esse biogás terá cerca de 70% de metano, a gente teria aproximadamente essa produção aqui de biogás em metro cúbico de biogás, tá? Então, tudo isso é levado em consideração para a estimativa da produção de metano, para a estimativa da produção de biogás e que nós utilizaremos disso no projeto e dimensionamento de reatores oásis, tá? Isso aqui é uma vista de alguns sistemas de alta taxa, né? Por exemplo, o EGSB, por exemplo, o IC, que é caracterizado por essa parte aqui de cima, que é aquela unidade de degassificação, que nós discutimos na aula passada, e outras partes que iremos detalhar no decorrer dessa aula. E, obviamente, quando a gente faz um projeto utilizando aí um reator oásis, é sempre interessante da gente quantificar esses benefícios da substituição de uma tecnologia aeróbica pela tecnologia anaeróbica. Ou seja, a gente tem que contabilizar a energia elétrica que não será utilizada ali para o tratamento de esgotos, a gente tem que contabilizar o biogás que vai ser formado, o metano que vai ser formado, qual pode se gerar a eletricidade a partir do reaproveitamento desse biogás. A gente tem que levar em consideração também à questão do CO2, que, querendo ou não, vai ser diminuída, e o lançamento de CO2 na atmosfera, né? E tudo isso, obviamente, a gente tem a possibilidade de captar recursos aí no âmbito, por exemplo, dos créditos de carbono, embora hoje em dia essa temática não esteja tão em moda como alguns anos atrás, mas, de todo modo, tudo isso é para demonstrar a grande vantagem, quantificar, na realidade, em termos de aspectos financeiros, essa vantagem da tecnologia anaeróbica em relação a processos aeróbicos, por exemplo, como de lodos ativados. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha nos números, que são decorrentes de se assumir algumas coisas, como uma determinada eficiência aqui de remoção, como uma determinada eficiência calorífica, né? de transformação da DQO na forma de metano, por exemplo, em energia, né? Em joules, aqui em gigajoules ou em megawatt-hora. E levando-se em consideração também o ponto de combustão inferior do biogás, levando-se em consideração também uma determinada eficiência de um motogerador, por exemplo, de transformação desse metano em eletricidade, né? Então, você tem todos esses números sendo contabilizados aqui e demonstrando, né? Que você pode ter uma grande economia dessa substituição e desse reaproveitamento, mas tudo dependerá de aspectos como a carga de DQO afluente, né? Que tudo isso impactará na melhor rota do reaproveitamento desse biogás. Bom, isso aqui é apenas para demonstrar, né? Que os sistemas anaeróbicos, eles são extremamente compactos, especialmente os do tipo EGSB e IC. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, para a mesma eficiência de remoção de DQO, se a gente analisar os sistemas aeróbicos de lodo ativado, se demandaria, por exemplo, um volume de cerca de 3.200 metros cúbicos, os reatores a membranas, volumes menores aqui, e nos sistemas anaeróbicos, por exemplo, se a gente utilizar um reator do tipo EGSB, você tem ali, muitas vezes, uma redução substancial ali do volume de reator e, consequentemente, da demanda diária, mesmo em relação a processos aeróbicos considerados de alta taxa. Portanto, isso representa uma grande vantagem e uma grande evolução dos processos de tratamento de esgotos. E, muitas vezes, a gente tem, como eu falei na aula passada, a combinação de processos anaeróbicos com processos aeróbicos, os quais realizarão pós-tratamento e removerão poluentes constituintes não removidos em condições anaeróbicas tradicionais. E, muitas vezes, a gente tem que fazer um reator de processos aeróbicos, e, muitas vezes, a gente tem que fazer um reator de processos aeróbicos com processos часáticos.